Bom pessoal, nesse vídeo a gente vai dar aquela passadinha pelos principais programas esportivos dessa quinta-feira e ver o que é que eles estão falando dessa vitória do Mengão pra cima do Bahia na Copa do Brasil, é? Será que já acabou para o Bahia? Vamos ver o que é que o pessoal estão falando, começando aqui pelo Globo Esporta. O link já segue na descrição do vídeo com forma de crédito. Muito boa tarde, gente boa! Tá começando o Globo Esporta e o Flamengo saiu na frente do Bahia, lá em Salvador e agora vai decidir a vaga pra semifinal da Copa do Brasil no Maracanã e com vantagem. Antes de tudo, é importante falar sobre saúde. O comandante Rubro Negro voltou ontem a trabalhar à beira do gramado. Tomara que as pessoas tenham ouvido a ciência. Jogar em La Paz é muito difícil. Depois do jogo contra o Bolívar, na semana passada, na capital boliviana, Tite sofreu uma arritmia cardíaca. Foi internado, precisou descansar e por isso não esteve no Maracanã no domingo no jogo contra o Bragantino pelo Brasileirão. Também por um problema no coração, só que bem mais grave. O zagueiro uruguaio Juan Esquerdo faleceu em São Paulo anteontem. Ele foi homenageado na Fonte Nova com um minuto de silêncio. Um momento que emocionou demais, Nico Delacruz. Saiu Delacruz, jogou com ele quando eram garotos no Liverpool do Uruguai. Muito emocionado o Nico Delacruz. Conterrâneo do ex-jogador do Nacional do Uruguai. Apesar do início triste, a noite terminou revigorante pro Flamengo. Enfrentar a Fonte Nova lotada é sempre complicado. Mais de 46 mil pessoas foram ao estádio. Entre elas, 4 mil rubro-negros. No primeiro tempo, eles sofreram. A pressão do Bahia incendiou a arena. Tassiano bateu pro gol! Foram algumas chances desperdiçadas. A bola passa à esquerda do gol! Matheus Cunha estava firme. Ele foi mais uma vez o escolhido por Tite pra jogar a Copa do Brasil. Já tinha sido assim, contra o Palmeiras e contra o Amazonas. Decisão acertada. A gente vai ver o porquê daqui a pouco. O que o Flamengo criou na primeira etapa não assustou tanto. Nenhuma bola, por exemplo, ia na meta, no gol. Gerson pé direito! Salva a Canu! Aliás, a única realmente precisa durante todo o jogo aconteceu nos primeiros minutos da segunda etapa. Subiu para o Henrique! E foi a que decidiu a partida. Ele deveria morar na área! O BH 27 foi lá no alto! Uma cabeçada incrível pela altura que ele atingiu! Consegui achar um ponto ali pra poder cabecear. Fui feliz, fiz o gol, pude ajudar a equipe por esse primeiro 90 minutos. Depois do gol, começou uma série de ataques perigosos do Bahia e apareceram algumas boas defesas de Matheus Cunha. A primeira foi a queima-roupa e a segunda no chão. Cruzamento, Tassiano! Segura Matheus Cunha! O professor me botou na Copa do Brasil. Estou preparado, estou pronto. O que vier, vou encarar da melhor maneira possível. Trabalho muito o meu dia a dia. Eu acho que o trabalho reflete no campo. O Flamengo controlou o ritmo do restante do jogo e saiu de campo em vantagem nas quartas de final. 1 a 0. A gente fez um grande jogo, no meu modo de ver. Conseguimos fazer o gol e levar pra nossa casa o segundo jogo. O reencontro entre esses dois times vai demorar um pouco pra acontecer. Mais de duas semanas. No dia 12 de setembro, a segunda parte desse confronto vai ser no Maracanã. E quando isso acontecer, o Flamengo pode estar reforçado. Existe a expectativa de que Pedro, Arrascaeta e Gabigol se recuperem de lesão e fiquem à disposição do técnico. Por outro lado, Delacruz e Michael saíram com dores na coxa direita ontem e serão reavaliados hoje. Ó, sentiu. Rapaz. Ele jogou 90 minutos domingo. Quando ele não foi escalado hoje, muita gente vai falar Pô, o Tite tá inventando. Não é a fisiologia. O cara pode ficar se machucar aí. E aí muscular é um problema, provavelmente, por uma sequência, inclusive. Por mais que as imagens do desgaste e das dores impressionem, na prática, a perspectiva é boa. O resultado positivo veio e a continuação da saga pelo pentacampeonato da Copa do Brasil será em casa. Onde o Flamengo só perdeu duas partidas na temporada. E, de novo, contra o Bahia de Rogério Senna. Um treinador que, na carreira, enfrentou o Flamengo 13 vezes e perdeu todas. A gente, como não estamos completos, somos muito fortes. Completos, então, nem se fala. São grandes jogadores, estão de fora. E, com o retorno deles, o grupo fica ainda mais forte, muito qualificado. E, se Deus quiser, tudo dando certo, a gente passa pra essa final. Rafael Marques está conosco. Aliás, tem um outro dado que é interessante. Faz cinco anos que o Flamengo não perde pro Bahia. Olha só. Oito jogos, oito vitórias. A última derrota, o Rafa vai lembrar desse jogo. Foi aquele, se não foi a estreia, foi o segundo jogo do Jorge Jesus. Foi, que foi um atropelo do Bahia. Foi 3x0. Lembra o Felipe Luiz lá em cima e era só contra-ataque? Desde então, só vitórias pro Brunegras, Rafa. É isso, Bruno, Mari, Marra, Breyler e fã de esporte coletado com a gente aqui no Esporte Center. Realmente, são números bem interessantes, né? Do Flamengo com o Bahia e também do Flamengo com o Rogério Senna, incluindo as fases em que ele foi técnico de outras equipes. São Paulo, Fortaleza e tudo mais. Realmente, é algo a ser debatido e a ser sempre levado em consideração quando o cenário envolver esse confronto, né? E pro jogo da volta do dia 12 de setembro, no Maracanã, o Flamengo tem, sim, uma boa vantagem e uma grande possibilidade de ter Pedro. Esse já está, inclusive, treinando com os demais jogadores, já foi reincorporado ao elenco, já terminou praticamente a fase de transição. E talvez o Rascaeta. Dúvidas ainda em relação ao Gabigol. E a gente nem conta mais o Cebolinha e o Vinha. Esses só jogam no ano que vem. Os dois jogadores que deixaram o gramado ontem na Fonte Nova com problemas musculares iguais, o De La Cruz e o Michael, ainda serão reexaminados. E o Flamengo só apenas informou o problema, né? Lesão na coxa direita. Mas dependendo ainda de mais exames para que o diagnóstico seja publicado. A delegação rubro-negra desembarca de volta aqui no Rio de Janeiro, às 2h15 da tarde desta quinta-feira. Falando em desembarque, quem chega hoje é o Carlos Alcaraz. Chegada prevista para as 5h55 no Galeão. O jogador argentino de 21 anos, Flamengo pagando 20 milhões de dólares para ter esse atleta meio campista. E quem chega amanhã bem cedo, às 5h25 da manhã também no Galeão, é o atrasqueiro do Alexandro, 33 anos. Estava sem clube depois que saiu da Juventus e firmou compromisso com o Flamengo com duração de duas temporadas. Falta apenas finalizar a contratação do Gonzalo Plata, equatoriano, 23 anos, do Alçade, do Catar, para poder concluir a janela de julho com quatro contratações para a sequência de 2024. E ainda sobre o jogo de ontem, alguns dados bem curiosos, né? O Flamengo teve 46 rebatidas, 12 desarmes, 7 interceptações. O Pedro Torre desenvolveu sua reportagem em cima do teor de competitividade. E eu acho que o debate pode até, inclusive, passar muito por isso, né? Não foi o Flamengo que o torcedor gosta de ver jogar. Flamengo técnico, Flamengo insinuante, agressivo, jogando no campo do adversário. Mas foi um Flamengo ontem que indubitavelmente soube competir, meus amigos. O fato de ter vencido o Bahia, sendo controlado pelo Bahia, mesmo jogando fora de casa, não traz aquela satisfação, digo para o torcedor, para a maior parte dos torcedores. Eu acho que dá para dividir assim, o torcedor que assistiu o jogo inteiro, não ficou satisfeito. O torcedor que dormiu e acordou 1x0, lá... Isso. É, está legal, beleza, o Flamengo ganhou, é importante para... E o Flamengo é favoritíssimo para fazer a final da Copa do Brasil. Fazer a final da Copa do Brasil. O Flamengo é o único time do Brasil que está disputando três títulos. Está disputando... Tem times em três competições. Existem vários times em três competições. Mas disputando... Disputando três títulos, é o Flamengo que está. Mas mesmo assim, tem boa parte da torcida que olha torto. E o time se esfacelando. Todo dia tem lesão. Opa, ontem. Todo dia. Olha o gancho aí. Vamos, olha o gancho, olha o gancho, é o capitão gancho. Está escrito ali? Vamos lá. Lê o nome desse jogador, lê o nome desse jogador. Dela Cruz e Michael. Não vai falar como pessoa. Dela Cruz e Robozinho. Não, é, é. Vamos lá. Começando com o Dela Cruz, então. Não, ele e o Michael saíram lesionados, né? E, aparentemente... Mesma lesão. É, pelo menos dor na mesma região, é relatada, né? É posterior da coxa, tá? Então, começando com o Dela Cruz, ele é dúvida. A gente ainda não tem confirmação, diagnóstico, mas saiu sentindo. O Michael sai até carregado, né? Ele passa no túnel... E o Michael não está no nosso calendário, hein? Não vamos com esse papo de... Ah, o calendário está arrebentando todos os jogadores. O Michael não está no nosso calendário. Outro registro do jogo, e curioso, foi a saída do Gerson. Ele saiu reclamando de falta de ar, né? Foi para o vestiário reclamando de falta de ar. Não sentiu... Não tinha altitude, não tem altitude na Bahia. Não tinha, nesse caso, não. Pode até ter a ver com a questão do Gerson, mas eu queria dizer que, ainda que seja muito difícil, a gente sabe que é, não dá para você falar, olha, pessoal, vocês que são de La Paz, tá? A gente gosta muito de vocês, vocês que são de Iquito, a gente gosta muito de vocês, mas vocês não podem jogar futebol, tá? Na casa de vocês, não. Vocês moram aí nessa cidade, mas a gente... Ninguém vai visitar vocês aí para jogar futebol. Até porque não é o papel dele falar isso. Então, assim, não tem jeito. Os clubes que têm que visitar La Paz têm que achar uma maneira de se adaptar a esse adversário. Com dificuldade, mas o Mengão venceu para estar decidindo no dia próximo, dia 12, diante do seu torcedor, no Maracanã, casa cheia, e não era de se esperar um jogo fácil, não. A equipe do Bahia é uma equipe boa, qualificada, com jogadores bons no meio do campo, na zaga, no ataque, chegando ao gol, e o Mendon foi lá, venceu por 1x0, o gol de Bruno Henrique, e foi, sim, uma boa vitória, até porque, no retorno, o Flamengo já vai contar, possivelmente, com os jogadores que estão lesionados, alguns principais, né? O caso de Pedro e Arrascaeta, né? E para estar reforçando e a gente sair classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Vamos embora! Chegou por aí! Curta e segue o polo do canal Paradão do Futebol, pois é, pessoal, vamos juntos, hein?